Puxa Zoião Correndo o perigo é sequenciar, bota, bota Quanto mais forte ela gosta, e tá que mina nervosa Essa novinha gosta da malandragem, gosta da sacanagem Dentro do carro ela tem criatividade E inclinar o banco pra ela sentar com vontade E senta com vontade Essa novinha gosta da malandragem, gosta da sacanagem Dentro do carro ela tem criatividade E inclinar o banco pra ela sentar com vontade Senta novinha Soca tudo nessa porra, vai Soca com vontade Soca tudo nessa porra, vai Soca com vontade Soca tudo nessa porra, vai Soca com vontade Soca tudo nessa porra, vai Vai, vai, vai Soca com vontade Soca, soca com vontade Soca, soca com vontade Soca tudo nessa porra, vai Soca com vontade Soca tudo nessa porra, vai Soca com vontade Alô, minha parceira Matamor, você agora o Itaco, velho, obrigado pela participação Alvinha cabulosa com essa cara de bandida, tá acabando com a minha vida Tô correndo o perigo, é sequência de bota, bota o quanto mais forte Ela gosta que tá aqui, mina nervosa Alvinha cabulosa com essa cara de bandida, tá acabando com a minha vida Tô correndo o perigo, é sequência de bota, bota o quanto mais forte Ela gosta que tá aqui, mina nervosa Essa novinha gosta da malandragem, gosta da sacanagem Dentro do carro ela tem criatividade E inclinar o banco pra ela sentar com vontade E senta com vontade Essa novinha gosta da malandragem, gosta da sacanagem Dentro do carro ela tem criatividade E inclinar o banco pra ela sentar com vontade Senta novinha, senta novinha Soca tudo nessa porra vai Soca com vontade Soca tudo nessa porra vai Soca com vontade Soca tudo nessa porra vai Soca com vontade Soca tudo nessa porra vai Vai, vai, vai Soca com vontade Soca com vontade Soca, soca com vontade Soca, soca com vontade Soca tudo nessa porra vai Soca com vontade Soca tudo nessa porra vai Soca com vontade Soca com vontade Soca com vontade Diferente de tu, diferente de todos Novinha, Jesus e não novinha É pressão Oi, oi, cutuca novinha, cutuca novinha Ô, Jogoião